12 horas, 22 minutos. Quando eu falar um número aqui pra você, eu acho que você vai lembrar. 0800 046 4620. Lembrou? Avancar, meu amigo. Com ele você já sabe, você tem acesso a um adiantamento salarial de 20% que são debitados todos os meses ali, sem nenhum problema na sua folha de pagamento que você pode usar como quiser em uma grande rede credenciada. São muitos benefícios que só o seu cartão de adiantamento salarial Avancar tem pra você. E é importante dizer que você tem ali possibilidade de comprar na farmácia, no mercadinho, abastecer o carro no posto de gasolina, tem até salão de beleza que aceita Avancar. E mais, micro... Massinha, peraí, Massinha. Você tá falando, essa semana toda você tá falando do salão de beleza. Você por acaso está usando seu Avancar no salão de beleza? Ainda não, mas já conheço gente que está, Amaral, que essa semana eu não tive tempo de ir pro salão. Ah, é? Mas eu só não vou... Mas o Ivan conhece, o Ivan já fez, já cortou o cabelo lá, com a bancada dele. Tá certo. Tenho certeza. Eu tô sabendo. É por isso que ela tá insistindo em dizer... Tô insistindo, Amaral. ...que tem no salão de beleza, que tem na farmácia, eu sei que você já usou. No posto de gasolina também. No mercadinho, no mercado. Eu utilizo o meu no posto de gasolina, Márcia Lasmar. Aí o pessoal diz, mas qual é o posto que você... Aquele mesmo que tem no comercial, é lá que eu abasteço o meu carro. Por acaso, é lá que eu abasteço. Então, Márcia, é interessante isso que você falou. Porque sexta, seja no posto de gasolina, no mercadinho, na farmácia ou no salão de beleza, só aumenta a rede de estabelecimentos credenciados Avancar. E é importante dizer que você que ainda não aceita Avancar no seu estabelecimento comercial, pode adquirir a maquininha do Avancar. Tanto microempresário, quanto médio empresário e grandes empreendimentos também, já tem a maquininha do Avancar ligando pro 0800 046 4620. A maquininha do Avancar aceita todas as bandeiras e é muito mais barata, viu, Amaral? É excepcional. Olha, meu amigo, o Avancar é demais. Então, se você já tem o seu, ligue pra 0800 046 4620, desbloqueie. Se você não tem ainda, faça o mesmo. Solicite do seu empregador, porque com o Avancar você só tem a ganhar. Vamos em frente com o programa da comunidade. Vamos trazer informações da zona norte de Manaus. Aliás, vamos da zona oeste da capital, na compensa, onde um homem de 21 anos acabou sendo executado a tiros. As imagens estão na tela pra você acompanhar. São imagens fortes que mostram o momento da execução. Logo depois, muita gente chegou ali no local. Você observa também a equipe da perícia e da polícia especializada em fazer o levantamento dessas pistas que possam levar aos assassinos, mas trata-se de mais um caso de execução. De acordo com a polícia, a vítima estava passando roupa quando foi surpreendida por dois bandidos que invadiram a casa atirando. O motivo do crime pode ser, mais uma vez, o acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Márcia Lasmar. Mais um caso de tráfico de drogas, mais um envolvimento com o tráfico de drogas, que acaba em morte. Era um ex-presidiário que estava em casa ali, tentando recuperar a vida, mas só Deus sabe quais foram as dívidas que ele assumiu e contraiu por viver na criminalidade. Infelizmente foi morto e a polícia vai investigar o caso. Doze horas e vinte e seis minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente sabe que 2015 foi um ano de muitas prisões, muitas apreensões, e a Secretaria de Segurança Pública trouxe uma prestação de contas dizendo como é que foi esse ano de 2015 e como foi o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, junto com as delegacias, junto ali com todo mundo que estava acompanhando no combate à criminalidade. Pelo menos 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas foram presas em 2015 e é esse balanço que a gente vai acompanhar agora na tela. Em 2015, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram cerca de 30 prisões por dia. Todos os meses, as ações das polícias civil e militar apresentaram uma média de 900 prisões. Em um ano, 10 mil e 800 pessoas ligadas à criminalidade acabaram na cadeia. O tráfico de drogas foi a causa de mais de 3 mil prisões. O número é menor que em 2014, mas as apreensões de entorpecentes resultaram em mais de 10 toneladas de drogas, o maior resultado dos últimos 10 anos. Entre as novas estratégias para este ano, a SSP também prevê patrulhas em áreas rurais e comunidades ribeirinhas. O objetivo é diminuir ainda mais a criminalidade nessas regiões. A iniciativa da PM é fazer um grupamento fluvial para patrulhar as orlas dos rios aqui e evitar os crimes que ocorrem nessas orlas e as comunidades mais distantes. Nós pretendemos solucionar essa questão de presos em delegacias para que a gente possa fazer operações na zona metropolitana. A SSP deve manter o mesmo orçamento para 2016 e mudanças na estrutura de delegacias importantes como a de homicídios devem ser feitas para intensificar o combate a crimes contra a vida. A gente vai tentar por todos os meios fazer isso com o policial na rua e com a investigação. E transformar a delegacia de homicídios num departamento apenas vem ao encontro da necessidade que a gente tem de fazer uma repressão qualificada em Manaus e no interior do estado também. A superlotação em unidades prisionais continua. Não há recursos para a construção de novos presídios e diminuir com isso a quantidade de detentos em delegacias de polícia no interior. O governo federal dispõe de uma parcela para a construção e o estado tem que entrar com a contrapartida. No momento econômico que o país vive nenhum dos dois está podendo colocar isso como prioridade. As operações Presença e Pescador realizadas em Manaus também devem ser estendidas à região metropolitana. A SSP acredita que a redução de crimes como roubos e furtos será gradativa como em 2015. Foi um ano trabalhoso, mas um ano que teve muito resultado resultado positivo, resultado aí que trouxe para a gente ali ver como é que funciona a ação da polícia e como é que funciona uma equipe integrada. Eu acho que isso aqui é importante, Amaral. Muito bem, Marcia Lasmar a gente está encerrando essa edição do programa agora agradecendo muito a sua audiência ao longo de toda esta edição lembrando que amanhã tem mais mas antes disso, Marcia Lasmar tem uma reclamação aqui do telespectador. Tem, Amaral. A reclamação vem da Catarina Sampaio ela reclama que o ônibus da linha 356 que faz linha para o viver melhor e só para na matriz e da matriz vai só lá para a Joaquim Nabuco em frente ali a beneficente portuguesa que para de novo. Não para mais? Não para mais em lugar nenhum da matriz só vai parar lá na Joaquim Nabuco e eles estão pleiteando aí que a SMTU coloca uma parada ali no garajão que fica mais fácil é um expresso pelo amor de Deus vai voando ali e quem está com sacola que está saindo das compras e tudo tem que andar todo aquele percurso quem quiser pegar o ônibus mais lá na frente. Está feita a reclamação a gente também entrou em contato com a SMTU estamos aguardando a resposta Alô Sinetran vamos trabalhar direito para dar mais prestatividade ao serviço público de transporte aqui na capital amazonense obrigado pela audiência amanhã tem mais uma boa tarde para você até amanhã Música Música